Olá, boa tarde pessoal! Estou aqui para mostrar para vocês uma maravilha em embalagem, tá? Olha esse bolo aqui, é um bolo de 15 por 10 de altura, olha que lindo que fica nessa embalagem que você encontra no shoppingdaembalagem.com Você utilizando o cupom Daniela Bolo, você tem direito a 10% de desconto, isso mesmo pessoal, olha que linda a embalagem Tem muita coisa linda, olha a embalagem para bolo, vai estar colocando as fatias de bolo, olha que maravilha pessoal Olha que lindas as embalagens, está tudo com 10% de desconto, cupom Daniela Bolo Olha essa aqui, que chuchuzinho, a embalagem para doce pessoal, já tem até o vitorzinho para a gente estar vendo também Hum, uma maravilha, olha esse outro também, esse outro se você quiser fazer as kits, colocar, está fechadinho também Uma maravilha! E esse daqui, que é o para bolo, tá? Que vem com essa embalagem maravilhosa Espero que vocês tenham curtido essa dica e aproveitem o cupom Daniela Bolo 10% Shoppingdasembalagens.com Espera por vocês com essas maravilhas de embalagem para bolo Tudo especialmente criado para nós, confeiteiras e confeiteiros Muito obrigada a todos e até pessoal!